Olá, o governador Flavidino, no programa Globo News, debate dia 16 de 5 de 2020, fez a seguinte afirmação. Quando eu cheguei neste governo, Gabeira, só havia leito de UTI na rede pública estadual do Maranhão, na capital, um estado com 217 municípios, cujo território é maior que a Itália. Coitado do Gabeira, mais um que caiu na Arapuca, verborrágica, que é o governador maranhense, que é useiro e vezeiro em utilizar para demonstrar aquilo que ele é, um administrador desinformado e incapaz. Em consulta ao sistema de informação do Ministério da Saúde, os dados apontam que, em janeiro de 2009, a rede pública de São Luís dispunha de 22 leitos de UTI. No interior, eram 33 os leitos disponíveis. Em abril deste mesmo ano, Rosiana Sarney assume o governo. Ao fim do seu mandato, em dezembro de 2014, os leitos de UTI na capital eram 224, 10 vezes maior do que em 2009. No interior, 207, quase 7 vezes maior. Tinha também 86 leitos completos de UTI para serem instalados nos hospitais macro-regionais, além de 55 leitos de curta duração nas salas vermelhas das UPAs. Por que o governador Flavidino destruiu a rede de hospitais construídos no interior e, após seis anos no governo, não construiu um sistema de saúde que atendesse a população? Por que o governador Flavidino, mesmo sabendo das consequências mortais dessa pandemia, não providenciou um mínimo de estrutura sanitária para diminuir os impactos sobre a população? Passados pouco mais de dois meses do início da presença do vírus entre nós, já são mais de 12 mil casos confirmados e mais de 550 mortos. Para piorar ainda mais esse quadro de horror, agora o vírus se espalha pelas cidades do interior a uma velocidade impressionante, sem que elas possam prestar um mínimo de assistência hospitalar aos que mais precisam. Que Deus nos proteja!